Fala aí galera, aqui é o Jiro HDM com mais um preview no canal pra vocês da Hot Toys e essa é a Mulher Maravilha do filme A Liga da Justiça, né? Eu tenho mostrado as peças que eles estão anunciando aqui no canal e a Mulher Maravilha tava sendo bastante aguardada, né? Porque teve bastante crítica da primeira versão, né? De Batman vs Superman e agora eles anunciaram essa nova versão da Mulher Maravilha em escala 1 sexto com um rosto diferente, né? Que é o ponto forte aqui pra gente comentar. Mas antes de eu falar do rosto, deixa eu mostrar os itens que ela vem, né? O que é que tem de diferente dessa pra outra? A versão exclusiva, né? Ela tem duas versões, uma regular e uma exclusiva. A exclusiva, ela tem esse manto preto e a caixa materna, né? Que isso a gente vai ver no filme. E também é diferente, assim, a base, né? Da Liga da Justiça, todas as peças da Liga da Justiça vai ter esse tipo de base. Ela vai ter um monte de mãos, o laço da verdade, esses efectes que eu acho que são efectes de tiro, né? Pra ela repelir o tiro. É a espada, o escudo e é isso. Agora, vamos falar do rosto dela. Muita gente elogiou quando viu o protótipo lá na Comic Con, né? Na SDCC. Porque esse rosto dela tá mais carrancudo, né? Ela tá mais séria. E ficou lembrando um pouco mais a Gal do que aquela primeira versão de Batman vs Superman. Que inclusive vai ter o review no canal. Mas a galera tá elogiando mais esse rosto do que a versão anterior. E eu concordo. Esse rosto tá melhor. Então o que é que acontece agora? Eu acho que quem não pegou a versão anterior compensa em esperar essa e sair. Essa aí, quem já pegou anterior como eu, eu acho que não vale a troca. Porque é muita dor de cabeça. Você tá, beleza, vou trocar. E aí vai, vamos vender o negócio, procurar gente pra comprar, embalar, ir no correio, enche o saco, sabe? Só por causa de uma diferença. Eu acho que compensa, sei lá, comprar só a cabeça separada. É isso que eu vou fazer pra mim. Quando essa dá isso aí, se o rosto ficar desse jeito que tá aí no protótipo, eu vou comprar a cabeça separada e põe na minha e acabou. Agora, quem não tem anterior, compensa esperar essa e sair. Que essa realmente ficou mais legal. Como eu disse, ela tá sendo esperada lá pro final do ano que vem ainda. Vai demorar pra sair. Mas é isso, galera. Ela tá mais bonita que a anterior, com certeza, tá? Isso é uma unanimidade. E aí, o que vocês acharam? Comenta aí o que vocês acharam. Pode curtir aí o vídeo. Compartilha. E digam o que vocês estão esperando pro filme. Afinal, tá pra estrear já a Liga da Justiça essa semana, né? Então, tô ansioso pra caramba. Abraço, galera. Se inscreva no canal aí pra quem não é inscrito, hein? Fui! E aí, o que vocês acharam?